Fala moleques e monecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal algo diferente pra vocês Cês tão vendo que atrás de mim tem uma logo, né? Surgeon Simulator Cara, provavelmente você já jogou esse jogo, eu já joguei esse jogo Que é muito legal que cê tem que fazer uma cirurgia e tal, cê tem que mexer as mãos É bastante complicado, era bem ruim naquele negócio Mas se vocês procurarem aí no canal, tem um vídeo que eu fiz quando eu tinha, sei lá, 10 mil inscritos com esse jogo, ok? Basicamente, é esse jogo no Minecraft, beleza? Então a gente tem que fazer cirurgias em personalidades do Minecraft, no caso A de hoje vai ser com o Herobrine, sim galera Mas tem mais, tem palhaços, tem robôs, tem Simpson, tem o Homer do Simpson, né? Tem muita coisa galera, muita coisa mesmo Mas o Fred, do Five Night at Freds Muita coisa mesmo, beleza? Antes de começar, eu quero avisar vocês três coisas A primeira é que é dia 20 desse mês, eu vou estar em Curitiba às 3 horas no Teatro Positivo Se você é de Curitiba ou região, vá, porque vai ser uma das últimas vezes que eu vou fazer este tipo de evento, ok? Segundo aviso é que, cara, a minha garganta está muito, muito ruim Eu estou tendo com uma 6 injeções, então tipo, se a minha voz estiver ruim Ou se eu, sei lá, não estiver falando com tanta animação É por causa disso, ok? O médico pediu para ficar 7 dias em repouso Mas eu estou indo contra ele, porque eu não vou deixar 6 sem vídeo jamais, né? E outra coisa É que, cara O meu livro, o meu segundo livro foi lançado Ele está na pré-venda ainda Os links estão aí na descrição Chama Resendível de Volta ao Jogo, ok? Acessa lá e já reserva a sua cópia, beleza? Sobre essa... Não é nem uma série, né? É um mapa que existe Eu vou deixar o link na descrição Mas ele é um mapa atualizado Ele tinha na versão 1.8 Acho que ele tinha até na versão 1.7 Mas agora saiu para 1.9 E eu vi no canal do The Diamond Minecart Eu vou deixar aí o link na descrição Em que ele fez uma cirurgia no Fred E ele deixa esse mapa na descrição Eu achei muito interessante E decidi trazer para vocês, beleza? O link do vídeo dele está aí na descrição Ele postou faz uns 2 dias Mas vocês podem acessar lá e curtir também, ok? E hoje, galera Nós tivemos mais 3 vídeos além desse Um que se chama Meio Dia Que foi Minecraft Eu Sonho Às 2 horas da tarde Minecraft Pelados E às 6 horas a série com o Venom Então, cara Está muito top o dia de hoje Então assistam os vídeos Não percam, beleza? Bom, e sobre este mapa, galera Eu vou deixar um e-mail que está aparecendo aí na tela Se vocês quiserem Ou curtirem bastante Além de você deixar o like Para eu ver que vocês gostaram Vocês podem mandar mapas Porque eu sei que tem muita gente Que constrói bem para caramba aí, né? Tipo, muita gente mesmo Eu sei disso porque Quando eu fazia aquelas séries De dropper e tal A galera mandava uns mapas muito bons Então se vocês querem aparecer aqui no canal Se você quer ter o seu canal divulgado Seu Instagram divulgado Sei lá, alguma coisa sua divulgada Você manda nesse e-mail que está aparecendo aí na tela Algum mapa de cirurgia E aí talvez eu possa trazer aqui no canal Beleza? Outra coisa É que É que assim É... Vocês precisam prestar atenção Como funciona Por exemplo, aqui eu tenho informações Né? Informações Eu estou no level 5 Porque eu já joguei um pouquinho Porque eu queria jogar Mas eu vou fazer a cirurgia aqui no Herobrine Eu tenho uma informação aqui Então você coloca um livrinho Com uma informação dentro de um baú Aí ele fala assim Ok Você realmente quer ajudar um cara tão chato Tão ruim E tão estranho assim Ok Por que não, né? Então Você precisa colocar a redstone Que está no seu inventário No lugar certo de redstone E aí fechou Beleza? Então Ok Vocês façam isso No mapa de vocês Se vocês forem fazer Pegamos a redstone aqui E basicamente aqui Nós temos um shopping Né? Onde nós podemos comprar as coisas Eu já comprei essa picareta De diamante E essa espada de diamante Ela tem o que? Ela tem 1% Cara, isso aqui não tem nada a ver Sei lá Bom, vamos voltar lá pro lugar Beleza E agora vamos lá Vamos subir aqui no Herobrine Desculpa Herobrine Eu só vou pegar no game mode aqui, galera Vou pegar no game mode Aliás, não queria pegar no game mode nada Eu ia pegar numa comidinha Mas tudo bem Vamos procurar onde que Ué É fácil É só colocar aqui, não é não? Exatamente Ah, minha santa senhora Jesus amado Eu sabia que eu não devia ter ajudado Sabia que eu não devia ter ajudado Oh, Deus Oh, Deus Eu não devia ter ajudado ninguém Eu não devia ter ajudado ninguém Sabia? Sabia? Herobrine Herobrine, você sabe, né? Jesus, o que eu vou fazer na minha vida Ah, o que? Ah, minha Ah, matei um Matei outro Toma, filha da mãe Eu vou salvar você, Herobrine Sabia que tinha coisa ruim dentro de você Sabia Sabia que não tinha coisa boa aí, né? É óbvio Tá, então agora eu só preciso matar mais um Tá, aliás Eu já matei todo mundo, velho Agora eu só preciso Encontrar o sujeito mediante que fugiu Que no caso ele fugiu pra caramba, né? Porque eu não tô encontrando ele Opa, mas tem alguma coisa aqui Oh, Deus Eu ouvi um pistão Ai, olha o olho do... Ai, gente Onde eu tô? Gente, onde é que eu estou? Não tenho a mínima ideia de onde eu estou Ok, eu vou ter que usar comida mesmo Pegar uma comidinha aqui E dar uma comida nessa comida safada Pra que senão não vai rolar, né? Tá Basicamente Nós não sabemos onde nós estamos Mas eu só sei Que isso daqui provavelmente São vários ossos, né? Mas não tem problema a gente quebrar o osso Qual que é o problema? Qual que é o problema? Ok Tá muito tranquilo Opa, tem algumas tochas de Redstone aqui Tá É... Eu falei que era pra eu colocar a Redstone no lugar certo Eu coloquei, véi Eu tô fazendo de tu por você, Redstone Por que que você não reage? Reage, Redstone Eu sei que você pode... Você pode voltar à vida Eu tenho que achar alguma coisa Será que eu tenho que quebrar essas tochas de Redstone? Não sei Opa Here's... Here's button Ok, eu cliquei no botão Yeah, baby Salvei o Redstone Ou seja, eu quebrei todos os ossos do corpo dele Mas eu salvei ele Ótimo Beleza Olha só Uma invasão alienígena, galera Agora tem outro... Outro... Outra cirurgia pra gente fazer aqui Ok Vamos lá É... Vamos ver quais são as informações que nós vamos receber desta vez É meu 6 Bem-vindo a um nosso planeta, querido Alien É mesmo, porque eu sou o Alien aqui, né? Tome cuidado Esse Alien está morto? Esse Alien morre Nosso planeta... Se esse Alien morrer... Ah, entendi Se esse Alien morrer, nosso planeta será perdido e destruído Então... Entretanto... Você tem um corpo extra Como assim? He has... Ah, ele tem um corpo extra Tá, tem que encontrar dois corações Tem que encontrar os dois corações dele E colocar na caixa Beleza E aí... Ah... The Sliver will do work Tá, fala que se a gente encontrar essa alavanca Tem uma alavanca também Tem que encontrar alavanca Tem que encontrar dois corações e alavanca Tá, e a gente tem que colocar neste lugar aqui Place the Hurt aqui Tá Ok, então a gente tem que colocar os dois corações aqui Que no caso devem ser headstones, né? E... E aí a gente tem que encontrar a safada da alavanca também E aí, Alien, tudo bem com você? Tá, acho que não tá tudo bem não, né? Seu olho tá meio rocheado e tal Ai meu Deus do céu Tá, eu vou te salvar, eu prometo Ah... Ok, vamos descer aqui Opa, eu acho que não foi pro lugar certo Ah... Aqui, aqui é o lugar certo Ok, ok... Ah... Provavelmente... A tocha de headstone está embaixo desse negócio do obsidian Eu não sei porque eu não tô sentindo Tô pressentindo, sabe? Porque a diamante é a única coisa que quebra obsidian Sabia, eu sabia Eu sou bom pra caramba, Jesus Aí, quebrei o negócio aqui Peguei o coração dele Vou pegar o outro aqui Porque eu sou safado Sou Wesley, safadão E... Maravilha Quebra logo, velho Não tô gostando dessa demora, não Eu tenho que salvar um paciente Eu tenho um paciente pra salvar Então assim... Opa, peguei Peguei já a headstone Maravilha Agora eu preciso só encontrar o quê? Preciso encontrar a alavanca Mas eu não vou deixar essas coisas de obsidian no corpo dele, né? Pelo amor de Deus É um lixo tóxico isso daqui Ok... Ok, quebra isso daqui pra gente passar, não é não? Boa, garoto Beleza, passamos Agora vamos pro outro lado E vamos descer por esse lado aqui Eu quero saber onde tá a porcaria da alavanca, velho Eu não tô me sentindo bem com essa alavanca perdida por aí Tá... Ah... Vou quebrar isso aqui só por precaução mesmo Ok... Não tem nada... Sabia Ai, minha garganta, filha da mãe Super bactéria aqui, velho Ai, senhor Mata tudo, velho Morre vírus do caramba Não morre... Gente, esse vírus é muito forte, velho Morre desgranha Capiranga Nossa senhora, gente Ai, eu vou entrar na porta que eu nem sabia Vou ficar aqui Sai pra lá, filha da mãe Ai, é pra matar, né? Vou matar Ó, aqui ninguém passa Eu sou... Ai, meu Deus O vírus tá passando, gente Nossa, velho Caraca, gente Gente Matei Matei, beleza Agora vai morrer também Toma, toma Vou matar todos os vírus Eu sou o... Como que é o nome? Eu sou o glóbulo branco desse negócio, velho Toma Toma, velho Meu Deus Eu vou morrer, gente Ah, sai pra lá O vírus pequeno do caramba Boa 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 Matei, matei Ah, não Morri, velho Eu morri Mano, morri pro vírus, velho Morri pro vírus, gente Sabia que eu tinha que fazer isso Tá, mas eu vou matar ele de qualquer jeito Chegou o outro glóbulo branco Toma, lá, lá, que o glóbulo branco reforço chegou Toma, safado Beleza, matei Ganhei o jogo, velho Nossa, sou bom demais, galera Sou bom demais Sou um... Sou um vírus bom, velho Beleza Agora nós temos aqui o... O Brain Homer Ó, do Homer Homer Galera, infelizmente Nós já passamos do tempo pro vídeo Já estamos com quase 12 minutos Então eu vou ter que encerrar por aqui E se vocês gostaram, cara É só vocês avaliarem com um gostei Com um favorito Se inscreverem no canal Eu acho que é um mapa muito divertido Pra gente trazer Posso até trazer algum amigo comigo Talvez o Venom O Vilhena Que faz tempo que não aparece aqui no canal Ou alguém da DR Não sei Se vocês curtiram, então Beleza Like favorito Não se esqueçam que dia 20 Eu estou em Curitiba Às 3 horas no Teto Positivo Meu livro tá aí na descrição De volta ao jogo Compra lá Já reserva a tua cópia Beleza Continuação de Dois Mundos e Um Herói E o e-mail que tá aí na descrição Aí na tela também Ela... Ele... Vocês podem mandar os seus mapas Beleza E... E... Outra coisa Muito importante É que eu errei Não é Doctor Who É Doctor Ray Ai meu Deus Que vontade de me matar Desculpa gente